E aí, marombada, suavidade? E antes de iniciar o vídeo, já me dá aquela moral, bora me ajudar a bater os 65 mil inscritos aqui no canal? Então não perde tempo, ó, e já se inscreve aqui embaixo. E no vídeo desta manhã de domingo, temos o Vinícius Matheus informando o seu desligamento da New Millen no dia de ontem. Você chuta aí pra onde ele vai? Julião e Fiúza mostram shapes atuais e os dois prometem fazer barulho no Manso Conto e Sheinberg. E nossas musas brasileiras fazem bonito em Vegas pela Wellness. E vocês aí já sabem, os maiores do Brasil usam o G-Farma. O link tá na descrição. Vídeo rápido se iniciando nesse domingão, marombada. No dia de ontem, Vinícius Matheus informou o seu desligamento da New Millen em nota oficial em seu Instagram. Onde ele agradeceu a todos da empresa e disse em um dos trechos. Se hoje eu sou um atleta com reconhecimento no Brasil, sei que foi graças a vocês e não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grato. Eu fiz o post lá no meu Instagram e deixei no ar a pergunta. Qual será a próxima casa do cara? E muita gente já coloca a Integral Médica como novo destino do monstro da Men's Physique. Lembrando que a Integral Médica acabou de contratar o também Men's Physique Olímpia, Edivan Palmeira. Vinícius Matheus, que inclusive está sendo treinado por Capial e é bem próximo do cara. Inclusive está na cidade de Capial junto com ele, Marília e São Paulo. Isso ainda gera mais especulação e cria mais expectativa para que ele vá de fato para a Integral Médica. Mas até o momento, nada confirmado. Bom, barombada, deixei a pergunta por lá e deixo por aqui também. Na sua opinião, para onde Vinícius Matheus vai? Já Julião mostrou o shape na noite de ontem. Um vídeo pela Mato Titânio e o cara está insano. Se liga aí! Se liga aí! Não precisa inclinar tanto para trás. Não precisa inclinar tanto para trás. Obrigado. Muito melhor do que a última vez, tem um pouquinho de água no bucho. O bucho tem um pouco de água no bucho. Tudo bem? Só falta um pouquinho de glúteo e o femoral. E a pôr dos cavalos? Manda aí para nós, para os brazeiros. Conte o fio para baixo. Julio está com 108kg e com certeza trará sua melhor condição para o palco deste Muscle Contest Ironbag. Outro que sobe junto com o Julião, que também mostrou seu shape, que está vindo em uma condição absurda, é Fiusa. Se liga aí em algumas imagens. Música 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 Ele está secando, hein Marombada? E promete dar trabalho no show. Mas e aí, curtiu o shape das feras? Qual a sua aposta para o show? Já nossas musas da Wellness fizeram bonito ontem em Las Vegas. Eu postei ontem aqui também um pouco do confronto das pregas. Onde Karen, esposa de Rafael Brandão e Michelle Ibata estavam no centro. Mas Bruna Seredic virou o jogo nas finais e levou a melhor pegando o top 1. Temos mais uma representante no Olímpia agora, lá pela Wellness. Mas e aí, será que vamos ou não vamos dominar a Wellness mais um ano lá no Olímpia? Qual a sua aposta? Comenta aí! E se você chegou até aqui, já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço, Marombada! E aí E aí E aí E aí E aí